O lugar que estamos com vontade de ir fica na cidade de Sorocaba. Você conhece a cidade de Sorocaba? Você já foi lá? O que você acha dessa cidade? Continuamos nossa viagem ao destino final. Nossa vontade era experimentar a famosa coxinha da real. Esse banquinho usamos para facilitar quando precisamos subir na cadeira. Além de facilitar quando precisamos usar o banheiro. Eu já fui logo pedindo uma coxinha tradicional. Pela cara deve estar muito gostosa. A primeira mordida tem que ser bem devagar para sentir ao máximo o sabor da coxinha. Confesso para você, a massa dessa coxinha é muito boa. Macia, sequinha e saborosa. A quantidade de recheio é na medida certa. Nesta hora pensei, por que não colocar um pouquinho de ketchup para realçar o sabor? Confesso que essa combinação ficou sensacional. E para beber, pedi um suco de laranja natural com cenoura. Afinal de contas, equilíbrio é tudo. Confesso que ainda deixei espaço para o meu cafezinho. Porque esse não pode faltar.